Além de destruir casas, famílias e cidades, a guerra entre Rússia e Ucrânia pôs fim ao maior avião cargueiro do mundo, o Antonov AN-225, que era o último grande legado do programa de ônibus espaciais soviéticos. Muita gente não sabe, mas a União Soviética já teve um programa de ônibus espaciais que tinha tudo para ser tão bom quanto o dos Estados Unidos. Eu sou o Gabriel Monteiro e neste vídeo eu vou te mostrar qual é atualmente o maior avião do mundo após a destruição do Antonov. O gigantesco avião foi feito em 1988 com uma envergadura de 88 metros e 84 metros de comprimento. O Antonov AN-225 utilizava seis turbinas D-18T que lhe davam a capacidade de decolar com 250 toneladas de carga, que somadas ao peso do combustível e do próprio avião, poderia chegar até 640 toneladas. Algo tão surreal que o próprio diretor de testes do Antonov achava impossível que ele conseguisse voar. Poucos meses depois de seu primeiro voo, o Antonov AN-225 já havia quebrado mais de 100 recordes de autonomia e altitude, e até de capacidade de carga, e em 1989 ele voou levando o avião até o cosmódromo de Baikonur para o voo inaugural do ônibus espacial soviético. Depois de 34 anos, o avião foi destruído. Ele estava no aeroporto de Rostomel, em Kiev, quando foi o alvo de intensos ataques do exército russo. Imagens gravadas pela TV estatal russa Canal 1 mostram o hangar em que o avião estava bastante destruído. A aeronave aparece com as asas tortas e o nariz esmagado no chão, mas não fica claro se houve uma ruptura na estrutura dianteira ou se é a parte que abre para o acesso do compartimento de carga. Mas e agora? Após a destruição do Antonov, qual é o maior avião em operação no mundo? Te apresento o Scaled Composite Stratolaunch, apelidado de ROC. É uma aeronave desenvolvida para fornecer uma plataforma de lançamento de veículos espaciais. A aeronave tem uma envergadura de 117 metros, fuselagens com 72 metros de comprimento, e apoiado por 12 rodas do trem de pouso principal e duas rodas do trem de pouso de nariz, por um total de 28 rodas, onde são necessários 3.700 metros de pista para decolagem. É um baita avião, né? Ou seja, atualmente, após a destruição do Antonov, o ROC é o maior avião do mundo.